É isso rapaziada, Emerson Braza novamente na área aí, com mais um lançamento aí Emerson Braza Beleza? Cavaquinho de 8 cordas aí, você pode tá tocando na afinação de cavaquinho, ré, sol, si, ré ou na afinação de bandolim, sol, ré, lá, mi, sol, ré, la, mi, né? Você vê o sol, ré, lá, mi, beleza rapaziada? É isso aí, só entrar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br e encomendar um cavaquinho desse aqui pra você, beleza galera? Vou tá tirando o som dele aqui, que esse aqui tá zero valor, tá desafinado e acompanha os trabalhos aí, tem novidade aí pra você tá ganhando dois cavaquinhos e dois banjos, beleza rapaziada? Acompanha o meu trabalho aí, dá um curtir aí no Youtube aí, beleza? Me acessa a minha página do Facebook lá, pra você ficar sabendo das promoções, beleza? Valeu, valeu, um abraço!